Rótica Nova Visão, já chapuleta pra nós, ó. Eita, pra ver direito, Rodrigo, eu sei, eu pra perto, pra longe, eu tenho que estar de óculos. Aqui no trabalho eu fico sem. Mas da onde que é, rapaz, o para-brisa de fenêmeno? É lá, da Nova Visão. Comprar da Armação Mais Lentes, a tua receita continua valendo 100 reais de desconto. Você leva a receita, Valéria foi lá no Dr. Sérgio, já vai lá. Lá na Batista de Carvalho, 100 reais de desconto no Ato, na confecção de novos óculos. E tem laboratório próprio, é pá e bola, tá pronto. Nesse mês das mulheres, entre as mulheres que forem lá, então não perca tempo, Dona Valéria Bidóia, quem comprar um óculos lá, na Ótica Nova Visão, vai concorrer ao sorteio de um lindo óculos solar da Ana Rickman, a maior, a mais completa, Ótica do Centro de Bauru, Nova Visão, uma variedade de armações, receituários, solar, laboratório próprio, em até uma hora fica pronto aí, tem óculos. Não tem erro, viu? Atendimento virtual, delivery pelo WhatsApp, estacionamento conveniado ali na 1º de agosto, na quadra 2 da 1º de agosto, estacionamento J e no portal, tem manobrista. Até nisso a Nova Visão pensa. É para você enxergar melhor ainda. Na quadra 2 da Batista de Cavalho, bem na esquina da quadra 2, 83 do Calçadão. E é serviço essencial, autorizado a trabalhar e trabalhando como? Trabalhando bem, fazendo toda a limpeza, a sepsia, entra freguês, já limpa antes de entrar, depois que saiu, torna a fazer o aceito. Assim é a Nova Visão.